A CIDADE NO BRASIL 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 A JEl encouragement A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A STAVALENTA O FRASIL Fiquei para a rua, distinto que as bitch amadas Retei meu colete, pisei no tapete, que esses bairros nunca pisaram Quem tinha que morrer, eu vou te ferir, se vocês atiram, vocês erraram Retei meu colete Retei meu colete, pisei no tapete, que esses bairros nunca pisaram